Vamos lá para mais uma parte da nossa série de Demons Crest. Gostei! A curva de aprendizado é bem feita. Você aprende bem o jogo e vai embora nele. Deixa eu dar mais um rolê. Tem uma porta aqui. Isso aqui foi de onde eu entrei, não foi? Foi sim. Deixa eu ver se tem mais dinheiros aqui. Não tem. Encheu de pedra ali na frente? Me confundiu. Não é que encheu de pedra? Já tinha. Eu acho que vou sair para fora. Então eu vou ver o que mais tem aqui desse lado. Antes. Eu me lembrei... De um lance que o meu professor de redes falou. Quando eu fazia segundo grau técnico. Processamento de dados. Por isso que, por sinal, eu não terminei. Principalmente por causa da aula de redes. Eu odiava redes. Puts, grila. Eu não pensei que trabalhar com o Reto fosse tão chato. Tá, tem dois caminhos, então. Tem um caminho, então. Eu acho que do outro lado só pra pegar tesoura, sei lá. Vamos ver. Aí, o professor... Ixi, é um caranguejo. E aí, qual será que é a arma pra ele? Eu vou tentar começar com essa aqui. Ele atira na cabeça e no corpo. Tá tomando um couro. Putz, bicho esquisito, mano. Tá jogando futebol aí comigo. Dá pra atirar bastante nele. Eu vou trocar aqui por esse. Vamos ver se dá mais dano. Nem dá dano. Deixa eu ver no deterra. Ele é lento. Acho que é um negócio com a aguinha mesmo. Ah, parece que deterra da boa, hein. Só que é meio complicadinho. Ainda consegui desigiar dele. O deterra é muito lento. Muito devagar, mas tá perto aqui. Vamos lá tentar de novo. Aí, esse professor de redes era... Um lourão alto, com voz grossa, assim, sabe? Boa pinta, até! Ando muito velho, devia ter uns 30 anos, mais ou menos. Aí, ali, no começo, lá das aulas de rede, falando... Oh, redes é bem complicado, sim. É muita coisa técnica. Mas é aquela coisa, né? No começo, a primeira vez, dói. Na segunda vez que você faz, dói. Mas é gostoso. E na terceira vez, é só gostoso. E eu... Eita, professor! A gente tá falando de rede mesmo? E o Demon's Quest aqui é mais ou menos o mesmo esquema. Na primeira vez, dói. Depois dói, mas é gostoso. E agora tá só gostoso. Quer dizer, ainda tá doendo um pouco, né? Mas tô curtindo. É mais ou menos isso. Essas coisas que a gente ouve no segundo grau, viu? Ai, ai, ai! Tá, pegou fogo na cabeça... Ah, ele correu! Seu pilantra de esgramento! Eu não sei se... Eu vou com a água mesmo. Eu vou com a água. Eu vou com o outro aqui, deixa eu ver. Esse aqui, que também, às vezes, é forte. Vamos ver se dá dano, né? E eu consigo planar. O outro não consigo planar. Você vai com o outro aqui, gente... Ai, vai aqui! E aí... Alemano o outroº! Aí ó! Ficar meio no meinho? Meio no meinho. Opa! Você tem que acertar o timing daí. Isso! Abulho! Eu vou lá na vila agora comprar umas poções, mas eu vou deixar na reserva quando eu precisar. Ah, esse tiozinho aqui me fala os itens. Deixa eu ver. Eu até esqueci dele. Ele vai te ajudar a coletar dinheiro mais facilmente. Oh, interessante. Oh, ele identifica itens. Eu tinha esquecido desse tio. Esse é o talismã chamado Caveira. Ele te permite capturar energia da alma mais facilmente. Energia da alma, também conhecido como item de cura, eu acho. Entendi. Maneiro. Então, aqui quando eu estou farmando, essas janelinhas aqui já estão dropando dinheiros pra caramba. Aí, quando eu estou na Pindaíba, quem disse que eu consigo? Quando eu estou na Pindaíba, aí coloca o outro, o da Caveira, pra sair mais um. Máaaaassa! Então, vamos ver aqui. Sufra. Pode correr de batalha. Não! Não! Nem tinha visto o que os outros faziam, né? Escapar de inimigos. Não! Erva. É o Elixir, né? Restaura um pouco da sua vitalidade Esse aqui é mais barato, né? Esse é bom O Geyser Restaura toda a sua vida Por 140 Eu vou pegar um Elixir O Elixir é que me ressuscita, né? Isso Beleza E dois Geyser Não é Geyser, é Geysin Geysin O que é um Geysin? Beleza Estamos abastecidos de Subtank Vambora Estou aqui nos pergaminhos Eu vou comprar esse Imp Diz que ele aparece um Diabrete para me ajudar Só que ele come meu dinheiro Enquanto ele está em uso Seus inimigos vão... Não entendi Shadow Eu vou ganhar uma barreira de proteção Então eu vou levar esses três aqui para experimentar Eu acabei gastando um sem querer Aquela hora, né? Beleza Vambora Agora, vambora Agora é a hora de ir lá pra cima Na fase 6 Eu acho que eu não entrei nessa casinha aqui ainda Vamos ver o que tem de bom pra nós Eu acho que eu não entrei nessa casinha aqui ainda Ah tá Esse aqui é tiozinho que vende poção, né? Tem fora que eu não preciso ir naquela vila então Beleza Deixa eu ver... Parece que é a fase da água de novo Tem outra casa aqui, né? Eu já fui nessa? Não lembro Isso aqui é vender pergaminho, tá bom Mas é bom ir naquela vila lá Porque tem um monte de dinheiro lá também, né? Aproveita e embala O que vai ter aqui? Qualquer bomba! Estamos na fase da neve Escorrega 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 Eita, não Está aí o que não faltava Escorrega Buster Ah, é, dá pra quebrar esse negócio aqui, né? Nem sei se é necessário, mas Que delícia, hein? Ah, é, dá pra quebrar esse negócio aqui não, mano É uma preguiça Fica trocando toda hora Oh, passarinho do caramba Vai cagar na mãe Ah, é, dá pra quebrar esse negócio aqui não, mano Ah, é, dá pra quebrar esse negócio aqui, quebra? Ah, é, dá pra não Ah, é, dá pra não Ah, é, dá pra não Não, então Não eu não Ah, é, dá pra não Assim Ah Ah Ok. Ok. Você me dá item de cura, não dinheiro. Eu acho que eu posso usar o tornado para subir. Ah! Caramba! Tinha esquecido. Usei vida extra de bobeira. Esqueci de tirar. Tornadinho Para pular aqui é jogo. Ah! Que cagado, hein? Está no invisto, meu. Tá bom. Era para usar isso mesmo. Ah! Ah! É um peito. Ah! Não! Você está aqui. Não é? Não! É um peito. Cheio. Vou esperar esse chato aqui vir, que ele vai me atrapalhar. E aí aparece outro chato para fazer companhia. Pior que um chato é um chato acompanhado. Tem coisa lá em cima. Ele tem um caminho embaixo. Rolou ou não? Vamos de novo. É o caminho ou só tem essa pedra aqui? Ah, deixa eu perder a minha. Boa. Agora eu estou me perguntando, será que eu perdi coisa bônus que eu não quebrei? Quem souber, fala. Daí eu volto. Quem que vem, o abominável Lobo das Neves. Eita, ele ficou verde. Gostei do pum que ele dá. Foi rápido, né? Só foi meio rápida. Vou aproveitar aqui que eu estava intrigado com a altura dessa fase. Então eu vou passar aqui por cima só para ver. Eu acho que não tem nada não, né? Mas, tá. É isso aí. Não tem nada não. Vamos continuar. Oh, na verdade foi uma boa fazer isso. Porque eu passei a fase inteira voando daí, ó. Xuxu, beleza. Deixa eu dar aquela salvadinha da qualidade. Beleza. Nossa, o bicho é muito rápido, velho. Como é que é? Deixa eu ver. Não faço ideia. É muito rápido. Caralho. Deixa eu ver. Esse aqui não surte efeito. Tá bom. Tá bom. Ah, fogo. Ele atira e já pula. É muito doido esse bicho aqui. Mas eu não vou matar esse trem aqui nunca. Rapaz, quando esse lobinho apareceu, eu não estava dando nada para ele, viu? Que triste e gostoso engano. Será que tem outra passagem aqui nessa fase, com outro chefe, com alguma arma que eu consiga matar ele mais fácil? Não tem como com isso aqui. Não consigo nem escapar dele. Mas eu vou ficar aqui em cima. O que ele faz daí? Ele vai tentar me pegar. Eu pensei no esquema, mas não sei se vai dar certo. Eu vou tentar ficar fazendo o tornadinho e ficar lá em cima tirando com esse negócio para baixo. Será que rola? Muito trampo, né? Mas... Vai aqui. Ah, ele dissolve o tornado. Não dá certo, não. Tentei, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, sem chance. Sem chance. Tá, eu vou sair da fase. Eu vou fazer um save extra aqui, que se eu vacilar, daí eu volto direto pra cá, tá? Tá, aparentemente... Isso que eu estava desconfiado aqui, né? No um não funcionou, mas no outro vai que é... É... É bem alta essa fase aqui. Eu estou desconfiado que tem alguma coisa lá em cima. Se esses bichos cagando em mim aqui me deixaram subir um pouquinho, eu só consigo soltar dois tiros. Deixa eu ver. Deixa eu tentar matar esses bichos primeiro, porque eles estão atrapalhando, viu? Aí. Vou trocar pra esse aqui, que ele sustenta melhor no ar. Vamos dar uma olhadinha aqui em cima. Aí... Ah... Não era bem o que eu estava esperando, mas é... Tinha um segredo, sim. Vou ter que descer e subir de novo com o Tornadinho pra conseguir pegar aquilo. Iêi! Beleza. Vou conseguir mais uma poção, deixa eu ver. Faltar uma poção e um pergaminho. Oh, caramba! Triste que eu estou bem em cima. Se o bicho vem numa altura um pouquinho mais pra baixo, ele me pega. Eu não consigo atirar nele, ó. Mas deixa eu navegar aqui mais um pouco. Não sei se vai ter outra coisa. Eu esperava um segredo, mas dois... Aqui foi onde tinha entrado antes? Não, tinha, 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 tinha. Aê! Uh! Espero que tenha alguma coisa boa pra matar aquele bicho lá, viu? Tipo uma bazuca, uma ogiva nuclear. Ah! Que é lucro! Não, não, não. Uh! Oh! Não, não. Melhor que tenha errado através dele! Agora. Outros dispositivos O que é isso? Caracas. Oh! Caio nos dedos. O que tem lá embaixo? Espinho? Espinho? Isso. Uma bolinha. Quase. Olha de novo. O que é que eu faço isso? Pra segurar no ar, pular aqui, aqui, assim, e vai. Em cima, abaixo, puxa e vai. Vambora, 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 vambora. O que é que tem aqui pra nós? É tu, novamente. O que é que tem aqui pra nós? Ele não se condizou. Bom, eu tenho mais armas, né? Ele parece estar mais rápido, agora. Está sim, bem mais rápido. Mais rápido e mais forte, que delícia. Bom, estou aqui do ladinho, então não vou precisar refazer toda a fase de novo. O bicho está me dando 3D dano aqui, velho. Cada falada aqui, maldado. Adianta o quê? Ficar pegando bolinha desse jeito? Olha o gás que ele está dando. Nossa, está bem pior do que da outra vez. Bem, 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 bem pior. Socorro! Estou ferrado. Qual será que é a melhor arma para ele? E ainda com o chão que escorrega e eu vou querer passar por baixo do cara, não dá. Nossa, que delícia, cara. Anda, desgramento! Olha, vê a velocidade que ele anda. Ah, vamos lá. Eu tenho poção, só que eu não quero gastar elas agora sem saber o ritmo do chefe. Daí eu gasto a poção, o tempo, a paciência. No Mega Man eu costumava fazer 5 sub-tanks. Eu pegava mais ou menos o macete do chefe quando eu via que estava para ganhar dele, só que eu ainda estava levando dano, né, e eu começava a usar os sub-tanks. Não vou usar lá, não. Não vou usar lá, não. Opa, mudou de cor, agora eu vou usar. Posso levar mais uma dele antes de precisar usar a poção. Opa, mudou de cor. Oh, nem precisei. Na cagadinha, mas foi. Que delícia. O que a gente ganha? O que a gente ganha? Uma algiva nuclear? Eu ganhei um lance para encher a energia só. Esse chefe aqui é meio injusto. Que broxete. Isso aqui acende? Se eu acertar, talvez acenda, né? Oh, dificuldade. Eita, prelo. Cheio das cobras. É cobra ou mão? É tudo junto ali. É morceguinho chato. Tem que ter morceguinho. Sai, seus dianhos. Ah, não. Ah, não. Sai daqui. Eu detesto os morceguinhos. Em todo jogo tem que ter morcego. Uma situação da gente. Puts, grila. Eu fico imaginando os desenvolvedores nos grupinhos de zap lá. Vamos botar morceguinho para encher o saco da minha beira. Vamos botar morceguinho. É isso, velho. Só pode. Uma gosma aqui. É a gosma cinzenta. É a gosma cinzenta. Legal que eu boto fogo na gosma. A gosma pega fogo, mas... Para que você viu aquela volta que eu dei ali, hein? Esquisito isso. Foi só para eu matar umas gosma cinzenta? Lá mesmo? Eu vou ter que usar o furacãozinho para subir aqui, beleza? Entendi isso. Mas eu achei estranho que tenha esse... Esse Paranauê todo aqui para nada, né? Será que é só o retorno caso eu caia? É porque para essa não tem segredo aqui, não. E toda vez que eu volto aqui, esses morceguinhos estão aqui. Eu vou ter que usar aqui também. O jogo vai avançando. A gente vai tendo que fazer melhor... É o melhor aí das armas, né? Das habilidades. Trocando o tempo inteiro. Tem dois caminhos aqui agora. Um é o certo e o outro é o do item, eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Vou soltar um tornadinho aqui. Caramba, complicado, hein? E aí? Bom, vai. É tudo de novo? Eu vou destruir você ou eu vou morrer tentando. Falou! Fala! Ela está com outra cor de magia aqui. Será que essas magias que ele solta aí é uma dica do brasão que ele vai dar depois? Será? Será que ele vai dar? Eu acho que esse aqui está bom. Não, não é o Zero. Qual é o nome dele? Ah, esqueci. O do Mega Man normal, não do Mega Man X. Esqueci o nome dele? O vermelhinho? O Zero do Mega Man normal? Mais ou menos ele. Parece que sempre encheu o saco, mas se tiver sequência, a gente ia conseguir jogar com ele. Eita, está soltando outros poderes. Proto, 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 Proto. Acho que é o Proto Man. Ah, vai ficar aí em cima agora. Diabão! Bundão! Larga o raio! Vem na mão! Olha quem fala, né? Não, não. Sabe o que? Não, não, não. Não, não. Ah, se eu fico com esse ataque do... Aqui, ele não me acerta com o tornado. Por outro lado, como esse negócio peguei dentro? Oitam! Tudo isso der dano, tio? Tá, né? Eu pensei, como ele está me dando ataque de tornado, talvez não seja uma boa matar ele com o vento. Ele tinha dado um monte de tiro, não tinha dado nada ainda. Vou trocar aqui com esse mesmo. 4! Adianta o que ficar pegando esse monte de bolinha? 2! Desparam! 5! Desparam! 0! Desparam! 2! Desparam! 1! Um gene de urna! Os ar��ios não estão mais atacados. 3! Desparam! 2! Desparam! 3! Desparam! Eu acho que o outro tiro do ar estava melhor mesmo, viu? É um erro! Atenção! Você realmente possui grandes poderes, Firebrand. E meu poder é seu agora. Deixe-me selá-lo com este brasão. Oh, tadinho, ele vai embora. Morreu. Morreu. Aí, tarde. Beleza, mais um milho aí de pipoca. Você achou o tempo. Com isso, você pode se transformar no Eligárgula. E sua pele vai ser como o ferro e diminuir o dano feito pela metade. Oh! Vamos ganhar uma proteção aqui agora. Só porque eu estava reclamando dos danos, né? Agora eu vou receber dano pela metade. Oh, massa! É só isso que ele faz? Deixa eu ver. Ele bate aqui na cabeçada, ele gruda na parede também? Não. Gruda assim. Oh, é fortão, velho! O bicho é bruto! Ele tem alguma desvantagem em comparação com o Firebrand normal, será? Sei lá, mas eu gostei. Eu vou voltar lá em cima então, que ficou faltando alguma coisa pra gente fazer, né? Tá, chegamos aqui. Eu tinha entrado naquela porta lá primeiro, né? Eu vou entrar nessa daqui, ver se tem alguma diferença. O que que tem aqui? Um monte de bloquinho pra eu quebrar. Pô, esse negócio aqui quebra... ... esses blocos também, mano? Isso aqui. Será que vai ter alguma coisa de interessante? Ou é só pra eu ficar pegando o item? Não parece que tem alguma porta, alguma coisa aqui? ... Mas, ó... Por via das dúvidas, eu vou quebrar tudo. Aí... ... Prêmio de Panaca do ano pra mim. Quebrei tudo, tinha nada. Ah, se ferrar tem mais uma sessão aqui. Eu não vou quebrar tudo isso não, é se ferrar. Quer ver que aqui tem? Quer ver que aqui tem e eu não vou quebrar? Eu não vou quebrar não. É ruim, hein? É ruim, hein? Opa, tá aqui! Mais uma bolinha pra nós. É só isso, mas tem mais um lance ali do outro lado. Vamos lá. Ô, cacilda, velho! Esse bicho voltou aqui. Eu achei que ele... Eu já matei, eu ia poder passar de boa aqui. Nossa! Olha o estrago que faz. Já mudou a cor dele. Esse cafetinho é muito bom, velho! Nossa, GG já é rapidasso! Onde está a força? Onde está a força? Vamos ver o que está ali? Não, não! Está bem, está bem. Onde está a força? Vamos te ensinar a espalha. Vou te ensinar ao caixão. Pra escalar, óbvio, não me arrepiando. Terceira! Perder. Canteiga! O que você sequer está na esperança? É. Erros da espalha. Deve aparecer uma espalha e vamos dar-me de perto. Os aviões padrinhos 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 padrinhos. Apertando Start e Select. Se for isso mesmo, não dá não, tá? Aperto Start, aperto Select. Não vai não. Aperto os dois juntos. Também não vai. Talvez seja coisa dessa versão, sei lá. Mas não dá não. Então daí eu me mato. E daí agora... Revanche contra aquele lobo! Vamos lá! Round 2. Opa! Estou com a armadura ali. É difícil do mesmo jeito. Mas... Na outra configuração, já teria morrido, né? Ai! Esse tiro aqui, olha... Ele para o pulo do lobo que já ajuda pra caramba, olha. O outro não parava. Esse aqui, quando ele vai pular, se eu acerto ele, ele vai pra trás e não avança. Sai, diabo! Olha, olha... Está pegando... O outro não vai pra防ar a forma. Ele já mudou de cor. Chupa, Lazareto! Healthcare! Está aí! O que nós pegamos aqui agora? Você pegou um pedaço do... ...Brasão de fogo chamado... ...Demoody de Fogo. Este é o mais poderoso fogo do reino Então tá aí, estamos mais poderosos, mais fortes Com menos bicho pra encher nosso saco agora Vamos sei lá pra onde Ali embaixo Mas só no próximo episódio